Você está no canal, hein? Vocês carregando ele. Nossa, a loucura do outro. É um desenho aqui, ó. Um não esquece, aí fora do outro. Olha o outro. Olha aí, gente. Vai, 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 deixa eu aguentar. Você dá uma raizinha, tá? Você dá uma raizinha. Você dá uma raizinha, tá? Não. Ele daqui vai pro lado, pra descer até aqui. Vai cair dentro ou não? Não, aí você acorda. Faça uma corda aí. Passa ela lá na cima, tá? Linda, eu vou por fora. Passa por cantinho lá. Aí você fica, ela vai ser raizinha. Vem nesse cantinho. Só que por baixo eu caio. O vãozinho. Trevido? Olha como ele bufa. Que está enforcando, né, linda? Vai, trevido. Vai, trevido. Quer que segure a porta, Antônio? Ajuda? Não vai, não. Vem, Eusébio. Vem. Vem, Eusébio. Tem que ir lá no portão. Isso aí, vai dar mais trabalho. Daqui a pouco eu venho correndo aqui. Igual aquela hora. Ah, tá. Vem, Eusébio. Pegou? Pegou? Não estou vendo a bezerra? Pegou. E o bicho? Corre. Bem louco. Shhh. Fechar aqui. É só uma agora. Corta o que tem ali. Vem, vem. Vem, Eusébio. Vem. Vem, Eusébio. Vem. A Mery está gordinha também. Engana a gente sozinho ali. Vem, Eusébio. Vem, Eusébio. Vem. Vem, Eusébio. Vem. Vem, Eusébio. Vem, Eusébio. Vem, Eusébio. Vem, Eusébio. Para a água. Não sei fora, né, Nárcio? Deixa eu ver. Vai, Eusébio. Vai, Eusébio. Vai, Eusébio. Vai, Eusébio. Deus, não perdoe esse arame que eu pisei. Dá um joinha para o canal, hein, Negada? Antônio, o Breno, o Regis e o Seu Pedro. Vai, Eusébio. Rapaz, quer ver? Vai, Eusébio. Deixa eu filmar os três, hein. Vem. E agora não é que você acorda, Zufa? Tchau, Zufa! Vai cá! Vai e volta! Acho que deu, né? Acho que ela tá enchendo pra criar, né? Ai! 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 Malaga! Um. 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 Amém. Ixi. Foi isso tudo. Vem.